Mesmo com a queda no preço da gasolina nas refinarias, quem abastece ainda paga caro. O preço do diesel também está mais alto, depois da alta do ICMS em São Paulo e em outros estados. Quem tem mais detalhes é a repórter Marcela Terra. Pois é, a situação não está nada fácil para quem precisa abastecer, colocar gasolina ou diesel. Isso porque mesmo com o anúncio da baixa de 5% do preço nas refinarias, esse valor ainda não chegou para o consumidor final. Isso porque ainda demora, ou seja, os donos de postos de combustíveis precisam então comprar.